Olá, torcida Tricolor! Venho trazer mais uma novidade pra vocês, que o São Paulo acabou de anunciar a contratação do atacante de 20 anos, o uruguaio Facundo Milan, que vem do Defensor Sporting lá do Uruguai, que ano passado acabou caindo pra segunda divisão lá do Uruguai, mas não por conta da capacidade do jogador, que ele está jogando num time não tão forte assim. É um jogador que vai vir pra brigar por vaga com o Pablo Vitor Bueno ali como centroavante, uma posição que o São Paulo está precisando muito, vamos esperar que ele seja um bom jogador, o jogador não é muito alto pra posição, ele tem 1,82m, mas ele tem muitos boatos de ser um grande jogador pro futuro lá no Uruguai, o São Paulo fecha a contratação dele, não foi divulgado os valores ainda, ele teve 41 jogos já como titular na carreira, ele marcou 7 gols nos 41 jogos, mas vamos lembrar que era num time que não era muito forte, então ele não tinha jogadores pra conseguir botar em situação de gol, vamos analisar ele no São Paulo, como ele vai se sair, vamos ver se o São Paulo já consegue inscrever ele pras próximas fases, dos próximos campeonatos, e espero que seja um jogador que ajude muito o São Paulo. É um jogador que é destro, jogador que em todos esses jogos que eu falei só tomou dois cartões amarelos, um jogador bem disciplinado pelo jeito. Em 2019 ele já participou de jogos da Libertadores pelo Defensor, jogou 3 jogos, e não marcou gols, mas deu uma assistência entre esses jogos. Um jogador que tem um pouquinho de experiência, apesar de 20 anos de idade, que vem pro São Paulo pra somar, que joga jogos, já coloquem ele no máximo de jogos possíveis pra poder ver se é um bom jogador, e que se torne um ídolo uruguaio do São Paulo que nem muitos já foram. Pra não deixar o vídeo tão curto, vamos falar um pouco sobre as lesões do São Paulo. O Departamento Médico do São Paulo diz que tanto o Benítez, quanto o Daniel Alves, quanto o Eder, quanto o Luciano, não são certezas pra final. O Departamento fez avaliações neles nessa manhã, não divulgaram nada ainda. Vamos esperar informações das divulgações de resultados dos exames deles, pra ver se eles vão conseguir jogar pelo menos um pouco da final. Jogadores desses que são muito importantes para o São Paulo, nesse segundo do jogo na final, no Morumbi, pra gente decidir esse título. Se você gostou da contratação, das informações e desse vídeo, peço que deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!